Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo amanhã desta terça-feira já começou. E o avião com o corpo do amazonense morto na Venezuela chegou na noite desta segunda-feira em Manaus. O corpo do amazonense Amaury Castro da Silva, de 47 anos, desembarcou no Terminal 2 do aeroporto Eduardo Gomes por volta das 7h50 da noite desta segunda-feira. Emocionados, familiares da vítima aguardavam a chegada de Amaury. Ainda na pista do aeroporto, uma homenagem feita pelo corpo de bombeiros despejando água sobre a aeronave marcou a chegada da família a Manaus. Amaury Castro da Silva estava de férias com a família. Ele havia saído de Manaus e ia para a ilha de Margarita, na Venezuela. Mas no caminho, na estrada de Puerto Ordaz, o carro dele foi fechado por criminosos. Os bandidos atiraram. Um dos disparos atingiu o coração da vítima e acertou de raspão o braço da esposa dele. O caso é investigado pela polícia venezuelana, mas a situação política é difícil no país. Por enquanto, ninguém foi preso e nenhum pertence roubado da família, como celulares, roupas, documentos e dinheiro foi recuperado. São coisas que a gente precisa buscar para esclarecer e a gente poder ter detalhes mais apropriados de todo esse evento. A inflação no país e a consequente desvalorização do Bolívar, a moeda da Venezuela, além das praias, são um atrativo para brasileiros, principalmente amazonenses, que querem fazer compras e tomar banho de mar. Este grupo, com mais de 10 pessoas, está em Margarita. Eles estão preocupados. A repercussão aqui na ilha foi muito grande. Todos os shoppings que nós estávamos andando, praias, próprio hotel, que está praticamente lotado de amazonenses, hoje não tinha outro assunto que se falava. Então, a gente tenta aqui, mais uma vez, pedindo para que as pessoas sirvam as leis de segurança na estrada, não dirigam à noite. O trajeto de volta para Manaus é de quase 2 mil quilômetros, que geralmente são percorridos em três dias. Tem gente até pensando em voltar de avião, para não correr riscos na estrada. E olha, o corpo do amazonense está sendo velado na funerária Almir Neves, no centro de Manaus. Mais detalhes você confere no Jornal em Tempo de hoje. E olha, o corpo de um adolescente de 15 anos foi encontrado por moradores na tarde dessa segunda-feira, no Terra Nova, Zona Norte da capital. Foi por volta das duas e meia da tarde dessa segunda-feira que o corpo foi jogado na rua Jerusalém. A vítima estava com marcas de tortura e sem roupas. Segundo moradores, o rapaz não morava nas proximidades. A mata aí é tudo, a gente enterra, deixa aí, a polícia vem, pega os corpos e não acontece nada. O corpo não foi identificado. Segundo a polícia, o crime pode ter relação com o tráfico de drogas. O caso é investigado. E hoje pela manhã, a empresa Açaí deixou de operar e prejudicou 10 mil usuários. Esta já é a segunda paralisação dos rodoviários em uma semana. Juscelio Paiva está acompanhando e conta pra gente. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. Essa foi a segunda paralisação em uma semana dos ônibus do transporte público que operam aqui na Zona Norte de Manaus. Desta vez, quem paralisou foram os funcionários da empresa Açaí, que opera com 74 carros em 18 linhas aqui na Zona Norte. E prejudicou na madrugada e nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, pelo menos 10 mil pessoas, segundo o Sinetran. E o reflexo foi isso que nós vimos. Ônibus completamente lotados e paradas completamente lotadas desde a madrugada até as primeiras horas da manhã desta terça-feira. Agora, Priscila, vale lembrar que essa foi a segunda paralisação em uma semana. Porque na terça-feira da semana passada, a Líder Transporte prejudicou pelo menos 20 mil usuários do transporte público também na Zona Norte após uma paralisação. O Sinetran informou que por conta dessas paralisações deve acionar a justiça e hoje, assim como na semana passada, não foi comunicado pelos membros do Sindicato dos Rodoviários sobre essa paralisação surpresa que prejudicou 10 mil pessoas aqui na Zona Norte da capital. Eu volto com você aí no estúdio. Começa hoje o cadastramento e recadastramento da meia-passagem. Os estudantes vão ter um mês para realizar o procedimento e ter o benefício. O repórter Bruno Fonseca traz os detalhes. Olá, bom dia. Estudantes de Manaus têm de hoje, 16 de janeiro até 16 de fevereiro, para fazer o cadastramento ou recadastramento da meia-passagem. Todos os interessados em garantir o benefício devem estar cadastrados no sistema de meia-passagem da Prefeitura. O estudante que nunca solicitou o cartão estudantil poderá se cadastrar pela primeira vez pelo site Estudantes Manaus. Após 72 horas do cadastro, o estudante deverá se dirigir aqui no Sinetran, na Avenida Constantino Nery, em frente ao T1, com carteira de identidade ou certidão de nascimento para solicitar a emissão do cartão. Menores de 18 anos deverão comparecer aqui no Sinetran, acompanhado do responsável legal. Após esse procedimento, o aluno aguardará a aprovação de cadastramento pela instituição de ensino e o início do ano letivo para poder comprar a quantidade de créditos referente ao curso que irá frequentar. O recadastramento deverá ser realizado no mesmo período, também pela internet, no www.estudantes.manaus.am.gov.br. Eu volto com você no estúdio. O setor da saúde do Estado continua sendo alvo de reclamações. Os pacientes da Fundação Secom voltaram a enfrentar problemas com as máquinas de radioterapia. Todas as manhãs de segunda-feira, é assim. A entrada do ambulatório na Fundação Secom fica lotada. É gente em busca de exames, consultas ou até mesmo informação. Por aqui, sobram reclamações. A dona Osmarina trata um câncer de mama. Ela já fez todas as marcações onde vai fazer a radioterapia, mas não consegue marcar as sessões. Estou aqui toda marcada. A dela, ela marcou, caiu, tiraram para remarcar de novo e até agora não remarcaram. Em novembro, o jornal Em Tempo mostrou o drama de pacientes que esperavam pelas sessões de radioterapia. A queda de um raio queimou a placa do simulador. Aparelho usado para fazer as marcações onde o paciente precisa receber radiação. A previsão da Secretaria de Saúde era que o conserto fosse feito em três meses. A assistência técnica especializada chegou a ser solicitada. Alguns pacientes foram remanejados. A Silma chegou a fazer as marcações, mas aguarda as sessões de radioterapia. Ela é filha da dona Osmarina. As duas estão em tratamento de câncer de mama. Descobriram cedo, mas a longa espera pode atrapalhar tudo. Eu estou aí para fazer a minha radioterapia desde antes do Natal, que eu marquei tudinho e as máquinas quebram. Hoje eu vim aí nada de ajeitar a máquina. Quando não é a máquina da programação, é a máquina da radioterapia, entendeu? Silma enfrenta isso desde dezembro, quando a direção da Fundação Secom chegou a informar que o serviço de radioterapia não havia sido paralisado. Olha, a direção da Fundação Secom informou por meio de nota que o acelerador linear, aparelho de radioterapia, passou por manutenção recentemente e está funcionando normalmente desde a semana passada. Não dá para entender muito, né? E olha, a notícia boa para quem está em busca de uma qualificação para começar a trabalhar. Uma universidade aqui da capital está oferecendo mais de 5 mil vagas para cursos profissionalizantes e o melhor, é de graça. Saúde, engenharia, marketing, publicidade e propaganda e muito mais. São várias as áreas dos cursos oferecidos pela universidade. Marketing no mercado globalizado, cursos muito específicos na área de saúde, sonda, área de engenharia, desenho técnico, o que há com a profissão de engenheiro, a profissão de psicólogo e o mercado da psicologia. Mas é preciso se apressar, porque as aulas já começaram e vão até o dia 30 deste mês. A inscrição é gratuita. Basta acessar o site extensão.uninasal.com.br. Que tem como objetivo capacitar as pessoas sem cobrar absolutamente nada para elas. Esta esteticista aproveitou a oportunidade para fazer um curso específico na área. Hoje em dia, sem uma qualificação, fica bem mais complicado de você entrar no mercado de trabalho. E nunca é demais o conhecimento. Então, esse foi o intuito. Depois de inscritos, os alunos que quiserem podem levar um quilo de alimento e entregar na portaria da universidade. Tudo que for arrecadado vai ser doado para instituições aqui da capital. Olha, daqui a pouquinho tem um programa agora com a Márcia Lasmaras. Às 10h50, não sai daí não, porque ela já está aqui do outro lado. Márcia, quais são os destaques de hoje? Ontem a gente já iniciou a semana com muita notícia e hoje a história não é muito diferente não, né? Não, hoje tem muita notícia também, viu Priscila? Um bom dia para você, um bom dia para você que está aí do outro lado assistindo agora o Boletim em Tempo. Daqui a pouquinho você também vai ver no programa da Comunidade no Agora, informações da nossa ronda policial, a gente vai mostrar o caso de um ex-presidiário que foi preso, suspeito de estuprar uma adolescente de 15 anos na zona norte de Manaus. Na tarde de ontem, a vítima foi ameaçada de morte com uma faca no pescoço caso ela gritasse. Ele foi preso em flagrante. A gente também vai trazer um outro caso de polícia, um trio que foi preso por extorsão na tarde de ontem. De acordo com a polícia, a vítima, um técnico eletricista, um técnico eletricista, teve a família toda ameaçada por esse trio, se ele não desembolsasse uma quantia de 7 mil reais para ele. Dá para acreditar? Estou apelando para tudo, até ameaçar a família dos outros, viu? A gente também vai trazer no programa de hoje três denúncias das comunidades. A gente vai trazer a denúncia dos moradores de Santa Eteovina, vamos trazer a denúncia dos moradores do Galiléia, que reclamam da infraestrutura das ruas de lá, que estão precárias. E também a denúncia lá dos moradores do Braga Mendes. Uma moradora pede socorro, pois um barranco corre o risco de desabar na casa dela. E sabe o que é pior? Ela está se desentendendo com uma vizinha por causa disso. Olha o problema lá da infraestrutura trazendo consequências e repercussões sociais, como a gente sempre conversa no nosso programa da comunidade, e vamos tratar desse assunto hoje também. É às 10h50 no programa agora. Eu espero você, Priscila. Obrigada, Márcia. O Boletim Tempo amanhã fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá.